Ameaça, acelerar pela canhota, deu uma brecada, e aí entrega pro Rodrigo de novo. Charuto se movimentou, puxou, bateu pro gol lá dentro! Gol do Sonocaba! É do cachorrão, é do charutão! Bateu pro gol, acreditou! E ela foi pro fundo, olha o charuto, deu de pico! E ela vai pra dentro do gol, o charuto número oito! Assina, meu garoto! Assina, charutão! Charutão, charutão, assina que o gol é seu! Vai pra bola o Leandro Lino, já toca e toca errado. Contra-ataque do Praia, vai embora o Praia, botou na frente o Guinho, bateu pro gol lá dentro! Gol do Praia, do Praia, do Praia! O Guinho, na saída do Johnny, ele toca no cantinho, empata o jogo pro Praia Clube! Olha o goleiro, ficou, ele jogou no cantinho! Difícil demais pro goleiro Johnny pegar o Praia Clube, empata o jogo! Um para o Sonocaba! Um para o Praia, assina o Guinho, assina que o gol é seu! Vai pra bola o Rodrigo, autorizado, bateu, colocado lá dentro! Não é só força não, amigo! Gol do Sonocaba! É do Capita! Olha aí, mandando recado pro filhão! Rodrigo torpeda o mano, mas também tem jeitinho, olha lá! Bateu de chapa na bola! E vai pro fundo do gol! O fixo artilheiro! Rodrigo é fera demais! Tá na frente o Sonocaba, dois pro cachorrão! Toque de biquinho, voltou, deu um tapa na frente, pega, vem o time do Sonocaba! Abriu, pintou, mais um! Lá dentro! Sinoé! Gol! Do Sonocaba! É do cachorrão! O Sonocaba marca mais um e o Sinoé, fera braba, arrumou! Teve paciência pra achar o cantinho! Joga no fundo do gol! O Sonocaba amplia! Dá mais um passo pras quartas de final! Tem muito jogo pela frente, mas aumenta pra dois a vantagem! Sinoé, número 11! Assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! Sonocaba 3x1!